Oficial Pelo menos eu tenho que cantar Porque essa aqui é mais fã que ela É difícil É... O que a gente vai levar? Eu sei que manda Conhece todas do Mike? Ah, eu acho que eu conheço todas Não sei, porque tem tantas Não sei Vamos levar uma então Tome de cantar Me faz me feel Not me know but my feet No, baby Oh! To me at! To me at! You went, beg you make you que feel You're really done to me just Not me know but my feet My lonely days are good Muito bom!